Te aquieta Mangangá Te afasta pra lá, boi rei nojinho Ei boi, ei boi Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta, pega esse menino Que só come uma buceta Demidou porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Te aquieta, Mangangá Te afasta pra lá, boi reinojinho Ei boi, ei boi Cuidado ele pode tá do seu lado Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso Demidou porque ela traiu, mas voltou depois Demidou porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi